Mais um feminicídio foi registrado no interior do Piauí, desta vez na cidade de Hugo, Napoleão. Gerson Barbosa Costa assassinou a tiros a esposa Ezenilda Maria Souza. Gerson disparou cerca de três vezes contra a mulher. Ezenilda era conhecida pelo trabalho como diretora em uma escola da região. Ela aí. Agora por que cargas d'água, um cara como esse faz uma desgraça dessa? De matar aí a mulher, não dá mais certo, separa. Tem problema, separa. Mas não tire a vida da mulher. A mulher também não pode tirar a vida do homem. Mas, cara, tem que parar com isso. Tem que parar com esse tipo de corpo. Não pode fazer o que é. É uma desgraça, é uma falta de respeito. Não, rapaz. Você pegou, teve algum problema, separa. Isso não lhe dá. Qualquer problema que você teve aí com a sua esposa, não lhe dá o direito de você matar a mulher. Matar ninguém. Muito menos a mulher. Muita covardia. Um cara desse. Mostra a cara dele aí. Ele não tem motivo nenhum. Você aí, viu? Você é muito, é um nojento, safado. Matou a esposa. Você é um vagabundo. Você merece apodrecer na cadeia. E que o demônio coma o seu fígado. Bota a matéria no ar. Vai. Jefferson Barbosa da Silva tirou a própria vida após efetuar dois disparos de arma de fogo em sua esposa, Ezenilda Pereira de Souza. De acordo com informações da polícia, ele efetou os dois disparos e depois atirou contra a própria cabeça. A Ezenilda chegou a ser socorrida por populares em um carro para o hospital de Seu Mendes Arco Verde em Água Branca, onde de lá foi transferida para o hospital de urgência de Teresina. De acordo com as informações, ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A Ezenilda era diretora da creche do município Faustina Maria de Souza e Jefferson Tarinha, autorista da ambulância do município. Uma tragédia na cidade de Hugo Napoleão. O primeiro acionamento se deu através da delegacia de Água Branca. Nos informou de uma suposta tentativa de feminicídio, seguido de um suicídio. Ao adentrar na residência, então, a gente encontrou um corpo de um homem, aproximadamente 1,70m de altura. Este homem tinha uma perfuração, uma lesão na região parietal, na região temporal, perdão. Apenas uma lesão realizada por arma de fogo, um revólver. A outra vítima não se encontra, não se encontrava mais na residência, mas o que nós soubemos é que ela também foi a óbito. Então, foi consumado um feminicídio. E nós estamos agora fazendo análise dos vestígios para constatar o feminicídio, seguido de suicídio.